Você só sabe bregar, vou falar a verdade e já não aguento mais Tu sempre arruma a mala e fala que vai embora pra casa dos pais Hoje eu tô decidendo sair dessa casa e não volta mais É isso que eu vou dizer quando eu tô vindo correndo atrás do pai Vai baby, foque, até nunca mais 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 Ela é bloqueirinha, imagina o influencer Ela é bloqueirinha, imagina o influencer Faz a trend, faz a trend Balance esse budão junto com a tua best friend Faz a trend, faz a trend Balance esse budão junto com a tua best friend Isso é o escopo a que vai morar na sua mente Eu disse, faz a trend, faz a trend Ai ai, toma piroca do pai Ai ai, ai ai, ai ai, ai ai Vai baby, foque, até não capaz E aí DJ Escobar, faixa preta da potaria É ele mesmo, máximo respeito, o melhor Isabelle é braba, só coisinha amar pra frente Bota, bota, gostosinho, só rajada e repetente